O Partituras de hoje está em clima de festa, celebrando acima de tudo os grandes encontros. Numa edição mais do que especial, o programa recebe artistas internacionais que estiveram no Brasil para participar da vigésima edição do Encontro Internacional de Violoncelos do Rio de Janeiro. O americano Eugênio Friesen e o pianista Pablo Lapiduzas. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.